E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Hoje galera, mais uma vez com um novo super carro do GTA Online aí ó Veja só, carro muito, muito louco, já fiz teste de velocidade com ele, já tunei ele Dessa vez galera, vamos colocar ele na maior rampa já feita e criada aqui no game Nem no GTA Online tem uma rampa como essa, são duas na verdade que são as maiores rampas do game e as maiores rampas do planeta mano Vamos saber aí quanto que o Tesseract consegue pegar descendo essa rampa Só pra vocês verem, eu não sei se eu vou conseguir mudar isso aqui ó Tá vendo ali embaixo, ali ó, no meu canto direito, tem ali o velocímetro Tá muito zoado, porque o mod que eu uso, deixa eu ver se ele não atualizou ainda véi Infelizmente o mod que eu uso aqui, ele ainda não atualizou E esse mod aqui é mais ou menos, mais ou menos Mas enfim galera, bora pra mega rampa Lembrando que você curtiu o carro, gostou do carro, achou da hora, achou lindo Tá na expectativa de vir em melhores Precisa de grana, no GTA V Online Aqui na descrição desse vídeo Só dá uma clicadinha que você vai encontrar a descrição Tem a Shake Mods, a Shake Mods resolve o seu problema financeiro Pra quem joga no PC, pacote 750 mil até 20 bilhões Vê lá o que cabe no seu bolso Você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto Ao confirmar a sua compra, calma, tenha calma Você vai receber o WhatsApp pra conversar direto com o rapaz Que vai dar aquela modificadinha Show, esse carro é muito lindo, esse carro é muito bacana Vamos descer a mega rampa, até rimou né Ó, eu vou descer essa daqui ó, essa mega rampa foi criada pro youtuber Esse youtuber quando criou essa mega rampa aqui, mano Ele fez tanta view que você não tem noção, moleque Ele fez view pra cacete, mano Na época, assim, do início do GTA Vamos ver se o Tesseract Sempre um avião bate nela Engraçado Mano, eu não sei se eu vou conseguir ver a velocidade ali Infelizmente não dá pra aumentar, cara O outro fica verdinho ali, né Bora lá, vamos descer, galera Olha isso Era inclinadinha, mano Tem que, ó, tem que ir na maciota aqui Vai, vai Eita, eita Se não cai Eu não tô vendo a velocidade Mano, coloca nos comentários aí Eu não tô vendo Trezentos e alguma coisa Trezentos, ó, e tem aquela ali, ó Trezentos e alguma coisa Tá muito zoado, mano Uou Mano, foi trezentos e alguma coisa Essa rampa, ela fica inclinada que nem a outra Que a gente vai usar nesse vídeo também Vamos tentar descer Caramba, mano Esse velocímetro tá muito Troll, cara É o que o mod tem, né Fazer o quê Bom, foi trezentos e alguma coisa Vamos ver a outra A outra é mais longa E eu acho que A outra vai ser mais emocionante Ó, vamos carregar ela aqui Ó, tem essa daqui Essa aqui ela é um pouquinho É, ela não é tanto inclinada Que nem aquela Certo? Ó Ó, não é tão inclinadinha Mas olha só as nuvens Onde tá? Mano, é muito alta A outra é mais embaçada ainda Essa aqui eu vou descer duas vezes Aqui eu vou descer em primeira pessoa Olha isso Maluco Bagulho crazy, mano Vai Primeirinha, primeirinha Opa, segurou Foi, ó Tem que ficar olhando pra baixo ali, ó Duzentos Ó, esse aqui já dá pra ver Duzentos Duzentos e sessenta Duzentos e setenta Trezentos Isso aqui é a velocidade Real do jogo, hein Trezentos Trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta É alguma coisa Trezentos e cinquenta e três Trezentos e cinquenta e quatro Mas ele vai longe Depois que rampa, ó Nossa Ele chega longe Depois que rampa, mano Bom, trezentos e cinquenta Eu acho que eu já cheguei A bater Na outra rampa Com a velocidade real do jogo Não aquelas que eu edito Que chega a pegar Cinco mil quilômetros por hora Ai, mano Esse jogo é muito bom Porque dá pra fazer essas coisas, cara Eu acho que foi Quinhentos, galera Mas na outra rampa Ó, eu vou descer agora Em primeira pessoa, hein Vamos ver como é que vai ser A sensação De primeira pessoa Acho que eu já estou Carregando umas cinco rampas Dessa aqui Vamos ver Ó os carros batendo Vamos lá, hein Vai Vira Vira, vira Foi Ó o velocímetro Velocímetro do jogo Pega quanto? Não dá pra ver, mano É muito pequeno Sente aí Mas ali é por milhas, né Ó, agora ali tá Trezentos Aqui pegou menos, mano Não, não, não Trezentos e alguma coisa Trezentos e cinquenta e três mesmo Mas dá pra voar com o carro? Ah, foi mais longe, hein Dessa vez, hein Acho que eu bati no mesmo local Bom, pegou trezentos e bolinha Trezentos e cinquenta e três Vou dar uma ditada nesse carro, velho Deixa eu sair o menu Eita Qual é? Salafrário Bom, galera Agora é a hora Essa aqui é embaçado Essa daqui é triste de descer, velho Essa daqui dá nos nervos É muito inclinada Ó Tá vendo aí? Dá uma afastada na câmera Vamos ver se dá Opa Passa Ó Eita Essa aqui é chata, mano De descer Eu não gosto dela A gente vai de primeira Porque esse carro aqui dá pra controlar, eu acho Ó Ó Ih, tá sambando Boa Sai daí, sai daí Sai daí 400, hein 400, 400, 500, 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 500 Pegou 400, mano Quase 500 Foi 470 Foi longe, hein, pelo amor de Deus Foi longe demais Tá, vamos descer de novo Eu desci em primeira pessoa Porque Pra controlar o carro ali, né Mas agora eu vou descer em terceiro Vai Vai Na moral Carro é muito lindo Pois é, talvez eu faça ele com pessoas na frente Ó Dessa vez eu vou descer assim, ó Já Ah, aí Aí zoou Esse até Mas eu vou controlar Vai dar ruim Aquela batidinha ali trolou, véi Já era, ó Eita Nossa, moleque Bom Fracassade Fracassade O carro tá todo torto já, véi Ó Vamos fazer isso aqui, ó Fiquei bem na moralzinha Bem na moralzinha Ah, rapa maldita Vai Foi Não Desvira Vai Bom, vai ser a última tentativa aqui Vou de noite Porque as rodas desse carro é muito louca de noite Tá ruim de dia, imagina de noite Agora vai Aí não bate não Vai, vai Vai Véi, esse carro, mano Ele tá batendo na rampa E tá E tá rodando, véi Aí tá de sacanagem Ele tá dando um toquinho na rampa e tá rodando Olha que eu já tentei uma porrada de vez aqui Eu consegui só uma Vai ser a última Se conseguir, conseguir Se não conseguir Dane-se Dane-se Bolofas Vai Tem que aterrissar que nem avião Sapatinho Aí Foi Filha da mãe Tá virando Nossa, tá indo no drift Tá indo no drifting Foi no drifting Galera, então isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi no drifting, cara DK ali, ó Lá de cima até embaixo Nossa, mano Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Por assistir Até uma próxima E fui